Porque assim, imagina, você é uma terapeuta, você já investiu grana pra caramba e muito conhecimento, só que aí você tem pouco resultado financeiro, você tem muito conhecimento aqui. Quando você vai conversar com alguém, você encanta as pessoas. Olha lá, a Fabiana falou que é isso mesmo. Fabi, fica comigo até o final que você vai entender por que nós resolvemos isso no método terapêutico P2E. Fabiana, obrigado pela participação. Então olha só, e aí te leva a depender de alguém. Quando você conversa com as pessoas, as pessoas falam, nossa, que mulher iluminada, que homem iluminado. Só que pra tua família, pras pessoas próximas de você, você é a pessoa que não deu certo. Desculpa eu falar assim, mas as pessoas olham pra você ali, por exemplo, o seu filho. Seu filho já tem a idade de entender as coisas, ele olha pro seu esposo que traz o sustento e ele vê um herói. Ele olha pra você e vê uma pessoa dependente. Ele olha pra você e fala, pô, eu não quero ser igual a minha mãe. Ou, se é o contrário no seu caso, a sua esposa traz o sustento e você é um terapeuta que não traz o sustento pra casa. Seu filho não vai querer ser igual a você. Ele vai querer ser dependente? Lógico que não. E aí, cara, isso ataca a sua autoestima. E aí leva uma série de problemas. Professor, tá. Como é que a P2E resolve isso daí? Isso é muito importante. Professor, por que que a P2E resolve isso daí? Eu vou passar conhecimento aqui pra você. As nossas alunas, na formação, elas têm acesso a conhecimentos pra levar elas a isso daqui, ó. Pra levar elas a isso daqui, ó. Tanto que tem alunas aqui participando aqui. Tem alunas que já estão com 10K e tem alunas que estão chegando aos 10K. O que que é isso daí, gente? Tá vendo aquela placa que eu tenho ali em cima? Essa placa, as nossas alunas que geram uma renda de 10 mil reais por mês, recebem na sua casa. Elas recebem em casa essa placa. Mas elas recebem essa placa não só com o intuito de falar, eu recebi 10 mil reais. Não. Não. Essa placa representa que agora elas não dependem mais de alguém financeiramente. Se elas querem comprar um vestido, elas compram. Se elas querem comprar um doce no mercado pro filho, elas compram. Elas podem colocar a gasolina no carro. Elas podem comprar o seu gás. Elas podem fazer um curso que elas desejam sem precisar pedir pra alguém. O nome disso é liberdade, gente. O nome disso é liberdade. Resolve algo muito importante, que é a questão da liberdade financeira. Da pessoa não depender do outro. De a pessoa não ficar dependendo do outro. Resolve a questão da escassez financeira. Resolve a questão... Quando recebe essa placa, é porque resolveu o problema de não saber cobrar. Resolveu o problema da falta de oportunidade. Resolveu a questão de não saber divulgar. A formação tem três fases. Fase 1 é a fase do conhecimento. Onde todos os cursos maravilhosos que você fez, você teve conhecimento. No nosso caso, conhecimento da medicina ancestral oriental. Onde eu ensino, inclusive, a ferramenta de diagnóstico, um aplicativo web, pras nossas alunas atender. É atender, tanto no presencial como no online. Se você quiser ver um pouquinho mais disso, hoje, às 20h10, eu vou estar no atendimento ao vivo aqui. Aí, nós temos a fase 2, que é a fase do laboratório. Eu tenho um grupo agora que está entrando na fase do laboratório. Que serve para despertar a autocura da terapeuta e fazer com que a terapeuta tenha segurança em atender. E nós resolvemos essa questão da ambição, da ganância, principalmente na fase 10K. Onde nós ensinamos todas as estratégias para que você consiga divulgar os seus serviços, para que você crie oportunidades e tenha clientes. Nós resolvemos a questão de ensinar você a cobrar, valorizar os seus serviços. Resolvemos o problema da escassez financeira e aí você não vai depender mais de ninguém.